Olá a todos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à continuação do curso. E agora a gente vai mostrar mais um tipo de componente ali do Mui React, que vai ser o Mui React do Checkbox. O Checkbox, ele se diferencia principalmente do Radiobuton, por quê? Porque no caso do Radiobuton, tu tem sempre uma opção, em várias opções tu tem como escolher só uma. Por exemplo, tu tem só um pra escolher aqui, só um pra escolher aqui, mas o Checkbox é aquela situação onde tu pode escolher vários. Vou mostrar aqui na documentação como é que funciona. Ó, esse aqui é a situação do Checkbox, tu consegue escolher duas, três, quatro vezes. Então, tipo, não precisa ser algo específico. Então, essa é a principal diferença do Checkbox e é um input que a gente ainda não fez, é um componente que a gente ainda não utilizou. Então, vamos lá. Eu vou colocar esse Checkbox aqui no produto. Se eu vou colocar nesse espacinho aqui, que tá em branco, eu vou vir e vou colocar Checkbox da seguinte forma. Eu vou colocar assim, ó, se esse produto é de uso e consumo ou ele é de revenda. É muito comum, né, nas empresas, né, às vezes tu comprar um produto e tu quer saber se aquilo ali vai ser pra ser revenda ou vai ser pra ser consumido dentro da empresa. Então, vai ser pra isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá no programa. E a gente vai lá no produtos, ó. Aqui a gente tem esse produto aqui, ó, que tá Null. Lembra, ó, que a gente botou esse Null só pra formar esse espacinho aqui, ó. Agora a gente vai utilizar esse Checkbox aqui. Então, vamos vir. Vamos fazer algumas importações. Se quiser, não precisa fazer a importação igual eu tô fazendo aqui. Pode ser copiado direto do meu código, tá? Ó, vou vir e botar esses dois. Ó, você vem e coloca esses dois aqui, ó. Form, Control, Label e Checkbox. A gente vai ter esses dois novos componentes, né? Então, aqui ele passa uma colinha de como é que funciona. Mas, dessa vez, eu não vou usar muito dela, não. Vou pegar só uma dela, porque ela não está exatamente do jeito que eu quero. Por quê? Porque aqui, ó, ele tá um em cima do outro. Ele tá em linhas, né? E eu quero que ele seja... Vou botar aqui em produto de novo. Eu quero que ele fique de lado. Porque se colocar um em cima do outro aqui, ó, não vai ficar legal. Porque vai acabar fazendo esse unidade de medida também expandir. E eu quero que ele fique... Ocupe bem legalzinho esse espaço aqui, ó, que a gente tem em branco. Beleza? Então, por isso que a gente vai pegar só essa parte aqui inicial da documentação. Vamos vir aqui no programa. Vamos encontrar o Null. Ó, o Null tá aqui, ó. Então, ele vai ser aqui. Então, ó, coloquei aqui um deles. Só tira esse default check daqui que eu não quero. Ó, ele ficou ali, ó. Agora eu vou colocar mais um. Ctrl C, Ctrl V em cima da linha sem selecionar. Ele copia e cola a linha inteira. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade, ele já fez... Aí, aqui, ó. Ele já fez o componente aqui, ó, certinho. Então, aqui, ó, vai ser uso... Uso e consumo. E a outra vai ser revenda. O estoque, né? Não sei. Ó, daí agora a gente tem se esse produto vai ser de uso e consumo ou revenda ou os dois, né? Porque daí ele pode ser os dois. Ele pode ser uso e consumo e revenda ao mesmo tempo, né? Então, por isso que a gente coloca esses dois assim. Beleza? Então, checkbox, eu acho que foi o dos últimos... De inputs, eu acho que foi o último. A gente já fez botão, rádio, rating. A gente tem... Rating a gente não vai utilizar no momento. Tem select. Tem um monte de coisa aqui, ó. Com o decorrer do curso, ó. Volume. Tem coisa nada aqui. Muita coisa legal. Switch, ó. Verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso eu vou até colocar aqui, né? Verdadeiro ou falso não. Switch, né? Mas me veio na cabeça porque no resultado isso aqui é verdadeiro ou falso, né? Então, vamos adicionar um desse aqui, ó. Para o cliente, né? Porque isso aqui já me veio na cabeça que o cliente, às vezes, ele é ativo ou inativo. A gente também poderia utilizar a radio button para isso. Mas vamos aproveitar para aprender a utilizar esse novo recurso aqui, ó. Que também é bem bonito, né? Ele dá um aspecto bem modernão no teu sistema. E para input no smartphone é muito bom isso aqui, ó, né? Porque esse aqui ainda você tem que mirar ali com o dedo, né? Aqui é só tu bater que ele dá o toggle. O toggle quer dizer o quê? Verdadeiro ou falso ele, tipo, ele se envolta, ele vai e volta ali, né? Então, por isso que chama toggle. Então, vamos vir e vamos pegar esse switch aqui. Vamos colocar lá no clientes. Vamos ver onde que ia ficar legal no clientes aqui. Eu acho que no clientes a gente poderia colocar... Acho que a gente reduz um pouco o tamanho aqui, ó, desse nome e coloca aqui do lado. Então, vamos dar uma olhada como é que está o nome aqui. Porque ele vai ocupar 12, né? Ó, aqui, ó, ocupando 12. Vamos colocar ele para ocupar um pouquinho menos. E a gente vai colocar... Vamos repetir só ele, só para facilitar a visualização, ó. Estou repetindo o mesmo nome, estou repetindo novamente. Então, está 12 e 12. Só que eu vou querer que ele seja, por exemplo, 10 e 2. Claro que vai ficar estranho, né? Mas depois a gente arruma. Ó, 10 e 2. E nesse 2 aqui é o que eu vou colocar. Olha só como o React, ele tipo... Eu acho que essa parte aqui, ó, do grid, do muyreact, do grid, do muyreact, é muito poderosa. Porque ela é muito simples, é muito fácil. Uma vez que estou internalizando como é que funciona isso, é muito show. Então, beleza. Aqui, ó, daí vamos apagar isso aqui. E vai entrar o nosso switch. Vamos importar aqui. Ó, importei o switch. Vamos pegar aqui este switch aqui. E vamos colocar aqui. Só tirar esse negócio aqui. Switch. Vamos ali no cliente. Ó, que legal. Agora a gente tem aqui um botãozinho para o switch. Nesse caso, ele não passou nenhum tipo de label. Vamos ver se em algum momento ele passa label. Ó, aqui ele passou label. Vamos ver como é que funciona. Ah, o label aqui funciona da mesma forma que um checkbox, né? Então, vamos pegar esse aqui. Então, quer dizer o quê? Esse, isso até me veio aqui na cabeça, né? Estava preparado para falar, mas olha só. O form control label, ele é como se ele fosse assim. São componentes que eles não naturalmente têm label. Por exemplo, o text field, ele naturalmente tem um label. O button, ele tem o nomezinho ali dentro. Só que o switch e o checkbox, ele não tem naturalmente um label. Então, por isso que você utiliza esse form control label, para tu dar um label para ele. Bem interessante, né? Então, vamos colocar aqui. E vamos substituir. Só apagar aqui. Default checked. Pode deixar ativo, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui no programa. Ó, ativo. Olha só que legal. Agora ele tem aqui, ó, esse toggle aqui, né? Que ele fica ativo ou inativo, beleza? Deixa eu só ver mais uma coisinha aqui. Tomara que eu não esteja indo muito, causando dificuldade ainda. Mas a gente tem que procurar. Mas eu acho que eu já vou mostrar também, porque eu acho que a gente está se desenvolvendo legal aqui na aula, né? Ó, size, tem cor. Olha só, que legal essa cor aqui, ó. Eu gosto muito desse tipo de cor aqui. Esse tipo de cor aqui, esse aqui, ó. Bem diferentão, assim. Mas a gente, o que eu quero no momento é esse aqui, ó. Que é o controlled. Não sei se já é a hora da aula, do curso de fazer isso. Mas eu vou mostrar de uma forma bem simplificada. Depois a gente vai mergulhar nesse assunto. Que seria o assunto do useState. O state, ele é diferente. Eu acho que esse aqui é um ponto que transforma, que faz com... Quer dizer, este é o ponto que faz o React ser diferente de qualquer outro JavaScript que tu já viu. Ou do JavaScript puro. Porque ele tem essa questão dos estados. Qual que é o estado daquele componente? Então, por meio desse estado, a gente consegue, por exemplo, que aqui, ó. A gente tá mudando, mas, tipo, ele não... Ele tá... Tipo, ele não tá mudando uma variável. Ele tá simplesmente mudando a aparência. Por exemplo, se eu... Eu não tenho como... Se eu quiser gravar essa informação aqui num banco de dados depois, eu tenho que ter... Mudar esse estado desse documento, desse componente. Então, vamos copiar isso aqui e vamos aprender a primeira pincelada de como é que funciona o useState, tá? Então, vamos subir aqui. Vamos vir aqui. Vamos... Opa, aqui embaixo. Só que eu vou usar de uma forma um pouquinho diferente que ele está aqui. Que eu vou colocar para ele importar o React. Só que não é deste jeito que eu quero. Aqui sai. É só assim. UseState. Aí aqui a gente vai ter True e False. Porque quando ele tá True, ele tá... Ele vai absorver ali que tá ativo, né? Então, vamos dar uma olhada. Vamos vir aqui. E ele veio e ensinou para a gente que tem como associar uma função. Então, deixa eu tentar esmiuçar essa questão do estado. É que assim, ó. É como se aquele estado, ele fosse o valor da variável. Ele funciona de uma forma um pouco diferente dos outros... Dos outras formas de fazer JavaScript. Mas é como se o valor daquela variável, ele ficasse em um estado. E quando tu quisesse mudar o valor daquela variável, tu dá um setState. Aqui no caso é, por exemplo, Checked. Isso aqui é verdadeiro ou falso. Mas se eu quiser mudar isso aqui de verdadeiro ou falso, a gente usa o setChecked. Mas essa aqui é a parte bem inicial de como é que funciona. Então, eu vou vir e eu fazer uma função que ele faz esse toggle. Que ele fica alternando de True e False. Então, vamos pegar aqui. Quer dizer, eu não vou fazer, né? Eu só vou copiar aqui mesmo. Ó, vou trocar aqui. Associei aqui. E olha só. Então, agora a gente tem o Checked. Que ele vai dizer se é verdadeiro ou falso. E a gente tem o SetChecked pra alterar se é verdadeiro ou falso. Isso aqui, ela funciona... Eu acho que esse aqui é um ponto também que vale a pena falar, assim, ó. Da questão da curva de aprendizagem. Tem um tempo pra tu entender isso aqui. Mas depois que tu entende, tu ganha muito poder de fogo, muito entendimento de programação. Mas é que sempre tem essa primeira partezinha que demora um pouco pra gente assimilar. Mas então a gente tem... Deixa eu explicar esse conceito aqui das três coisas. Então, isso aqui, ó. A gente tem Checked. Verdadeiro ou falso. Como é que eu defini se é verdadeiro ou falso? Que eu coloquei aqui, ó. Boolean, né? Eu coloquei true. Se eu colocar true aqui, ele tá entendendo que é verdadeiro ou falso. Se eu quiser mudar isso aqui, ó. Vou mudar por esse par dele. Que é o SetChecked. Então, o SetChecked, ele tá dentro dessa função aqui, ó. HandleChange. E a gente vai querer que, ao alterar, ele dê um trigger nessa função. Então, ao alterar, em inglês, se chama OnChange. Então, vamos copiar isso aqui. E vamos colocar aqui no... Dentro do Switch, a gente vai colocar assim, ó. OnChange. HandleChange. A princípio é isso aqui. Deixa eu dar uma olhada se funcionou. Ó, beleza. Aqui, ó, tá funcionando. Olha só que legal. Por que que é legal isso aqui, ó? Porque daí, agora, eu consigo vir e trabalhar aqui, no caso do... Aqui faltou mais um detalhe. Aqui faltou mais esse detalhe aqui também. Esse Checked, ele também tem que estar aqui dentro do componente. Vamos ver se tá funcionando legal. Ó, tá funcionando legal. Por que que isso aqui é interessante? Porque a gente consegue vir e trabalhar agora com várias alternativas. Porque, olha só, a gente tem esse label aqui, ó. Só que esse label, eu não quero que ele fique ativo sempre. Porque daí, tipo, ativo. Aí, eu cliquei aqui, ó. Tá, mas ele continua ativo. Então, eu queria que isso aqui mudasse a depender de uma situação. E eu vou mudar a depender do Checked. Então, vamos fazer aqui uma mini de uma mini programação aqui em cima desse label. Vamos colocar entre chaves. E a gente vai colocar assim, ó. Checked. A gente vai colocar uma perguntinha. Vai colocar ativo. E dois pontos, a gente vai colocar inativo. Isso aqui, ó. É, se o Checked for verdadeiro... Então, ele tá fazendo uma pergunta. Checked é verdadeiro? Se sim, é essa a primeira opção. Se não, ele vai pra essa segunda aqui do dois pontos. Então, vamos dar uma olhada no programa. Ó, ativo. Ativo e inativo. Olha só. Ele fica indo e voltando a cor dele. A cor e o texto dele, né? A cor, ela tá cinza, né? A cinza e azul. Mas ela muda a depender do nome dela. Então, como é que eu fiz isso? Porque eu chequei o estado. Porque eu vim e eu tenho agora um estado pra esse componente. Então, agora a gente consegue fazer dessa forma. É muito, muito, muito poderoso essa parte que é o dos states. Quanto mais complexo o teu software, mais vai fazer sentido de usar o state. Beleza? Então, aqui nessa aula a gente aprendeu switch. Deixa eu dar uma olhada nesse transfer list aqui. Ó, tem bastante coisa aqui pra gente aprender a usar ainda, tá? Bastante coisa mesmo, tá? Deixa eu ver o toggle button. O toggle button é bem legal, mas eu não vejo nada assim no momento pra falar. Floating action button é a questão principalmente dos smartphones, né? Essa parte aqui a gente vai aprender também. Aqui, ó, com certeza a gente vai... A gente vai explorar tudo isso aqui, tá? A gente vai aprender tudo quanto é coisa aqui do Mui React. Tá, aqui, ó, tem mais um detalhe que eu queria... Essa parte aqui, ó, tá boa até. Mas eu quero dar uma enfatizada porque eu acho que eu... Acho que eu vou mostrar mais uma coisinha aqui. Switch. Deixa eu dar uma olhada nesse vermelho como é que é. Se fica muito difícil ele mudar de cor também. Ó, não é difícil mudar de cor também, ó. Então, ó, fica vermelho. Não, na verdade vai ser... Eu acho que eu vou deixar essa parte pra uma próxima aula, beleza? Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima aula. Valeu!